É, parceiro, mas vou falar uma coisa pra você, hein? Eu gosto de uma polca. Rapaz, estilo gostoso, né? Nossa, é bom demais, né? Lembra do nosso querido Mato Grosso, aquela região lá, né? Paraguai. É, toca demais, né? Toca demais, polca, rasqueado, chamamé, né? É, tudo coisa linda, né? Vamos fazer uma polca aqui? Vamos fazer. Vamos relembrar o Chitãozinho Chororó? Chitãozinho Chororó? Ô, rapaz, sou fã demais, hein? É da época que a gente usava o cruzeiro ainda? É, é verdade. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Hoje eu gasto o meu último cruzeiro Vou beber o dia inteiro Mas eu quero essa mulher Por causa dela Eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido Se ela não me quiser Sou obrigado A confessar minha dor E implorar o seu amor Sem importar o que ela é Pois eu a amo mais que tudo neste mundo É um amor tão profundo Topo o que der e o que der e vier Ela E me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela É ela É ela Que fez a minha cabeça Por incrível que pareça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela Alô, meu bem Eu tô zoado e apaixonado Ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela Confesso que é por ela E fechando tanto amor Por incrível que pareça E se eu sou um sonhador Um sonhador E também É uma